Em nome de canto, produções e atentos, banda da arena ao vivo, olha o pai da Alain do Croquete, papai! Croquete, Croquete! Alaís, Alaís! Já pensou lá! Croquete, Croquete! Alaís, Alaís! Gente, olha o Aia falando de novo! Fora dessa lenda! Ei! Ô, vida tranquila, perreada, papai! Conheci uma menina chamada Alaíde, eu diretamente da favela Beberibe, se tem um tiro eu tenho, a menina enlouquece, e chama o seu pai que é chamado de Croquete. Croquete, Croquete! Alaíde, Alaíde! Já pensou lá! Croquete, Croquete! Alaíde, Alaíde! Ai, sua pensação! Ela veio pra parar, continua metidinha, só quer andar de carro na escova e na chapinha. Se liga, Alaíde, para não sair da linha, se não foi espalhar aqui, você é uma galinha. Ô, Alaíde! Olá! Galinha, Alaíde! Ai, galinha, eu e o galo, você, Ricardo! Oi! Almeida, coca, 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 coca! Dia 11 de outubro, gravação do nosso segundo DVD, do Panterão Socorro, você não pode perder, viu, papai! Conheci uma menina chamada Alaide Veio diretamente da favela Beberibe Se tem um piroteio, a menina enlouquece Me chama o seu pai, me chamava de Crocrete Crocrete, Crocrete Alaide, Alaide A pessoa Crocrete, Crocrete Alaide, Alaide Ela veio pro Pará, continua a ver de dia Só quer andar de carro na escova e na chapinha Se liga, Alaide, para não sair da linha Se não for estalhar o que você ama, galinha Olaide Galinha, Alaide Galinha, eu galo você, Ricardão Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Olaide Olá, Ricardão Não tem vergonha de ser galinha, não é? É lógico que não Carcareja novamente Eu quego Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Qual CD que tu escuta? Da Arena e da Crexie O que tu gosta de fazer? Gosta de fazer boalha, deixa pra lá, né? Olha! Não, 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 não me deixe, não me deixe Não, 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 não me deixe Eu preciso desse amor Eu preciso falar sério com você Com silêncios absurdo, eu não consigo esconder Te conheces, às vezes, azeitei Mas não dá mais pra aceitar eu com você, você com ele No começo era tudo tão normal Dividi você, não quero mais, não quero mais, só prazer Te ver ao lado dele, não é mais como antes Parece que eu tô vendo você com outra mão Andou completamente, não deu da saída Fica com seu namorado Vou sair da sua vida Não, 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 não me deixe Não me deixe, por favor Não, 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 não me deixe Eu preciso desse amor Não, 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 não me deixe Não me deixe, por favor Não, 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 não me deixe Eu preciso desse amor Não vou chorar Não vou chorar Você nunca me pertenceu Loucura me acreditar Não vou chorar Não vou chorar Era uma noite de prazer Não era pra me emocionar Eu preciso de um bala sério com você Eu se deixo usar de estudo, eu não consigo esconder Te conheço, teus defeitos, azeitei Mas não dá mais pra secar, eu conduzei você com ele No começo era tudo tão normal Viver de você não quero mais, eu quero mais só prazer Te ver no lado dele não é mais como antes Parece que eu tô vendo você como outra amante Mudou completamente no teu ano a saída Fica com seu namorado Um bom sair na sua vida Não, 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 não me deixe Não me deixe, por favor Não, 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 não me deixe Eu preciso desse amor Não, 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 não me deixe Não me deixe por favor Não, 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 não me deixe Eu preciso desse amor Não vou chorar, não vou chorar Você nunca me pertence, loucura me acreditar Não vou chorar, não vou chorar Era uma noite de prazer, não era pra me apaixonar Não vou chorar, não vou chorar Você nunca me pertenceu, loucura me acreditar Não vou chorar, não vou chorar Era um amante de prazer, não era pra me apaixonar Por isso que eu digo mulher Apaixonou, agora chora, rapaz Manada arena, chora de bom Era só um bom rosê no nosso Brasil Por isso que eu não sei se apaixonar Ô, musica, eu sou lene E vai sofrer, chorar, aprender E vai ver, não é só querer brincar Bora, 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 senta aí Bora, 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 bora Bora, 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 bora Manada arena, você acha beleza? Raciona Eu quero vir Pago solta a minha vida Virou ela do avesso Fez pirraça com meu coração Agora vai pagar o preço Vai sentir o que eu sentia Quando você não queria Eu te dava todo o meu amor E você não correspondia Vai sofrer, vai chorar Aprender e não brincar E vai ver que amar Não é só querer brincar Vai sofrer, vai chorar Aprender e não brincar E de mim vai lembrar E de mim vai lembrar Quando a solidão chegar Você só me iludia Com seu amor de me girar Me suavava Isso eu não merecia Enquanto curte e chorava Você por aí sorria Mas seu amor de me girar Mas seu amor de me girar E veja só Quero ouvir, quero ouvir Vai sofrer, vai chorar Aprender e não brincar E vai ter que amar Não é só querer brincar Vai sofrer, vai chorar Aprender e não brincar E de mim vai lembrar E de mim vai lembrar Quando a solidão chegar Você só me enganava Com seu amor de me girar E de mim vai lembrar Isso eu não merecia Enquanto curte e chorava Você por aí sorria Mas seu amor não vira nada Eu quero ouvir Se eu falei Se eu tô em coração E vai Vai chorar Aprender Não brincar E vai ver Que amar Não é só querer brincar Vai sofrer Vai chorar Aprender Não brincar E de mim vai lembrar Quando a solidão chegar Vai sofrer Vai chorar Aprender Não brincar E vai ter que amar Não é só querer brincar Vai sofrer Vai chorar Aprender Não brincar E de mim vai lembrar Quando a solidão chegar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Aprender Fazendo a peça Aprender Vai chorar Aprender 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 Para 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 Bagoçou com a minha vida Uh Coisa Coisa Boa Coisa Boa Coisa Boa Santarei Tá rolando Paredão Abra fogo Joga a mãozinha Pra cima Joga Mas tá rolando Paredão E curtir o meu somzão Abra bala e solta o som Tá tocando pancadão Tá tocando pancadão Tá tocando pancadão Mas tá rolando Paredão Tá tocando pancadão Tira o meu somzão Abra bala e solta o som Tá tocando pancadão Esse som é muito forte Não tem hora Pra parar Quando a darena é sensação A batida é segura Sem conseguir troçamento A galera tá pedindo A vasqueira Esse som é muito forte Não tem hora Pra parar Quando a darena é sensação A batida é segura Sem conseguir troçamento A galera tá pedindo A vasqueira Vamos soltar o minigame Pra ganhar campeonato Rola, rola, pegou Cheguei Com a minha nega cabulosa F-250 Beijando o sol A onda chega A mulherada fica em volta Fazendo fibra Pra subir o paredão Tchou, 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 tchou Vamos soltar o minigame Música Lola, galera Hey, hey, hey Oh, oh, oh Hey, hey, hey Oh, oh, oh Hey, hey, hey Oh, oh, oh A vez aqui A banda da arena Já chegou Hey, hey, hey Oh, oh, oh Hey, hey, hey Oh, oh, oh Hey, hey, hey Oh, oh, oh Vamos soltar o minigame Pra ganhar campeonato Tchou, tchou, tchou Lola da arena Cheguei com a minha nega cabulosa Fiz de 150, beijando o chão A onda chega, a mulher não fica em volta Eu quero ver o Maridão Vamos soltar o mini-game Rockies aqui, a banda da arena só chegou Vamos soltar o mini-game Coisa boa, meu povo Coração Bora, bora, bora Eu achei bom É bom demais Eita, porra, Zé É a primeira dama, a mulher do padrão Gatinha bonitinha, ela só gosta de pressa É a primeira dama, a mulher do padrão Gatinha bonitinha, ela só gosta de pressa Gatinha bonitinha, ela só gosta de pressa Só gosta de quem tem, ela só tem um pedo bom Só coleção de melis, ela só chupa Olha que bom Gatinha bonitinha, ela só gosta de pressa Eita, danada Mas o mano tá ligado, não olha, não mexe Essa mulher já tem dono, não olha, não mexe Essa mulher já tem dono, é a mulher do padrão É a primeira dama, a mulher do padrão Olha, noirona aí, papai Olha só É a mulher do cerco, viu Eu não vou nem olhar Eu não vou nem olhar Eita, saudade É a primeira dama, a mulher do padrão Gatinha bonitinha, ela só gosta de pressa Gatinha bonitinha, ela só gosta de pressa Gatinha bonitinha, ela só gosta de pressa Vida de rainha, só vida de princesinha Só fim, casada e praia, só riqueza pra novinha Ela é toda bonitinha, de blusada, gotadinha, chama a banda da arena Olha só que delícia, mas o mano tá ligado, não olha Eu não vou nem chegar junto, que é do ché, não tô nem aí Mas o mano tá ligado, não olha Essa mulher já tem nome, é a mulher do ché É a primeira dama, a mulher do padrão Bora, loira! É a primeira dama, a mulher do padrão Gatinha bonitinha, ela só mostra a impressão É a primeira dama Gatinha bonitinha, ela só mostra a impressão É a primeira dama, a mulher do padrão Gatinha bonitinha, ela só mostra Ai, maninha Ei, eu não ia treco na berreira Eu achei bom É bom demais Eu achei bom É bom demais Gatarena Eita É a mulher do padrão Agora eu vou cantar o sucesso apaixonado pra vocês Lembranças de amor Que saudade Tá lindo, lindo, lindo Canta, 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 canta Oh, 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 oh Que saudade amor, que saudade amor de você Que saudade amor, que saudade amor, que saudade amor de você Valeu, Silvan Amar! Obrigado, banda da arena! Valeu, Ricardo! Obrigado, Santarém! Bora, Santarém! Bora, Santarém! Bora, Santarém! Olha o rei do paredão aí! Ei, ei! Eu sou o rei do paredão Ei, ei! Eu sou o comando da multidão Ei, ei! Não fujo de competição Bora! Vai, 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 vai! Coisa boa! Toda da arena é show! É muito show! Eu acho é bom! Eu seguro o meu carro, ligo o paredão E ao redor do carro As vizinhas chegam tudo doida pra dançar Sabe que eu sou rei e bato um brasileiro Aumento o volume, minha vizinhança não aguenta E se eu baixo a galera Aprenda! O carro com o som ligado Oh, meu povo! Ei, ei! Eu sou o rei do paredão Ei, ei! Eu sou o comando da multidão Ei, ei! Não fujo de competição Só não fique com raiva se passar a humilhação Ei, ei! Joga a galera! Ei, ei! Ei, ei! Eu sou o rei do paredão Ei, ei! Eu sou o comando da multidão Ei, ei! Ei! Eu sou o rei do paredão E ao redor do carro Ei, ei! Eu sou o comando da multidão Ei, ei! Eu sou o rei do paredão Só não fique com raiva se passar a humilhação Ei, ei! Eu sou o rei do paredão Ei, ei! Eu sou o rei do paredão Eita, musical! Quando eu começo a beber Eu não paro, eu não paro Sou igual a rocha, maninha Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio Prostituto! Ai, papai! Ei, da Forrosa! Tanta da arena Fazendo a diferença Ei! Marquem com uma galera Pra gente tomar Uma, duas, três! Porque se eu tomo um Eu não consigo parar Porque se eu tomo um Eu não consigo parar Envendo um clima Se for pra beber me jame Porque eu tô afim De fazer aquele jame Eu tô perdido No meio da zoada E pra não passar mal Eu preparei Vou vou deixar O meu que te desapar Bora, bora! Quando eu começo a beber Sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio Sou para eu caio Sou igual a bicicleta Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Se eu parar eu caio Se eu parar, eu caí, chame igual a bicicleta Bora, Santarém! Vai! Vai, Santarém! Alô, meu arquiteto, alaxi de canto! Ei! Paquete com a galera, pra gente tomar Uma, duas, três! Se eu tô com um, eu não consigo parar Se eu tô com um, eu não consigo parar DJ no clima, se for pra perder, me chame Porque eu não afim Vai, meu só! Eu tô perdido, no meio da suada E pra não passar mal, eu preparei O meu que te ressaca! Você é bom! Quando eu começo a beber Ai, mamãe, mata, papai Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Sou igual a bicicleta Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Sou igual a bicicleta Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Sou igual a bicicleta Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Bora, negão, bora, negão, papai Bora, porrazão Eu acho que é bom Um abraço, não ouviu, voltou Não é a Beatriz É a única coisa boa Norte do Brasil Andando a arena Fazendo a diferença Beleza? Você dá diferença Só quem tá feliz Levanta a mão Levanta a mão aí E começa a gritar Equipe das solteiras Levanta a mão aí Só quem tá solteira Levanta a mão E grita Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir O que é a Beatriz Quando a arena é show Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir E aí se o que é a Tinha Sobe na bandida Eu quero ouvir Fica aí se humilhando E aí só te dando voo Luana e a Paulinha não tomam essa ruedeira Tá concentrado pra equipe das sopeiras Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe que não tiver namorado Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe que não tiver namorado E a mulherada que tá assim, ó Levante a mão aí Ei, ei, equipe das sopeiras Ei, ei, equipe das sopeiras Levante a mão aí e começa a gritar Ei, ei, equipe das sopeiras Levante a mão aí e começa a gritar Ei, ei, chora, nem grita aí A pressão porronteira pro norte do Brasil, papai Manda da arena É isso, quem não tinha salvo Só entra de namorado Que caísse um bilhão E ele salte tanto louco Luana e a Paulinha não tomam essa ruedeira Tá concentrado pra equipe das sopeiras Que caísse um grande e eu salto Que caísse um bilhão e eles tão te dando bolo Luana e a Paulinha não tomam essa ruedeira Depois que entra pra equipe das sopeiras Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe que não tiver namorado Tá tudo animado, tá tudo animado Só entra pra equipe que não tiver namorado E a mulherada que tá assim, ó Levante a mão aí e começa a gritar Equipe das sopeiras Levante a mão aí e começa a gritar Equipe das sopeiras Levante a mão aí e começa a gritar Equipe das sopeiras Olha a dança da metralhada Mas a gatinha no forró Me chamou para dançar Eu dansei com ela um bate-bate e se para Mostrei pra ela uma dança mais pesada Ela se amarrou Na dança da metralhada Com uma gatinha O bate-bate é bom Mas a minha é mais borrada Com uma gatinha dançada metralhada Bate-bate é bom Mas a minha é mais sorrada Com uma gatinha dançada metralhada Bate-bate é bom Mas a minha é mais borrada Com uma gatinha A minha é mais borrada Mas a minha é mais borrada O negão Apreciou o forrozinho no norte do Brasil O dedo ali Ai, ai Mas a gatinha no forró Eu dansei com ela um bate-bate e se para Mostrei pra ela uma dança mais pesada Ela se amarrou Na dança da metralhada Bate-bate é bom Para mim, princesa Com uma gatinha dançada metralhada Bate-bate é bom Mas a minha é mais borrada Com uma gatinha Ai, papai Eu acho que é bom É bom demais Com uma gatinha dançada metralhada Bate-bate é bom Mas a banda é mais borrada O negão Bora, bora, bora Bora, bora Onde é o da arena Eita, porra, já Eu acho é bom É bom demais Eu acho é bom É bom demais Quem gostou dá um gritão aí Quem me conquistar Tem que ter carrão legal Banda, Daniela, fazendo a diferença Não, não, não Pra ficar comigo tem que ter carrão Pra apontar pressão Não, não, não Pra me conquistar tem que ter um carrão Pra chamar a atenção Mas elas querem Carro rebaixado Que tenha turbina E ar um camado Ela gostou da aventura Essa mina é pirada Só um outro motivo Ela se amarra É um outro tipo Sabe, você não me quer Tanto em vez Carro novo Tu dava no meu pé Mas vou ir na da mídia Ficar muito famoso Vou mandar tu com o meu ovo Mas eu não tenho dinheiro Pra ter um carrão Quero te amar Mas só tenho O meu coração Você quer ou não Sim ou não Não, não, não Pra ficar comigo tem que ter carrão Pra apontar pressão Não, não, não Pra me conquistar tem que ter um carrão Pra chamar a atenção Não, não, não Pra ficar comigo tem que ter carrão Pra apontar pressão Não, não, não Pra me conquistar tem que ter um carrão Pra chamar a atenção Mas elas querem carro regaçado Que tenha turbina e aro cromado Ela gostou da aventura, essa mina é virada Só por outro motivo, ela se amarra Eu não tenho visão e você não me quer Eu tive esse carro novo, tudo tá no meu pé Mas não me dá a mídia, fica muito famoso Vou ficar famoso, mano, tu comeu, viu? Mas eu não tenho dinheiro pra ter um garrão Quero te amar, mas eu tenho mulher Só o coração do Ricardão, mulher Sim ou não, 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 não Pra ficar comigo tem que ter garrão Pra botar pressão, não, não, não Pra me conquistar tem que ter um garrão Pra chamar a atenção, não, não, não Pra ficar comigo tem que ter garrão Pra botar pressão, não, não, não Pra me conquistar tem que ter um garrão Pra chamar a atenção Coisa boa Eita, poxa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ai, delícia Eu era presa, mas hoje eu tô solteira Eu era presa Eu era presa Eu era presa Eu vou bem Agora é pra ficar Liberdade Em primeiro lugar Eu já sofri Um pouquinho de abamação Acabou Acabou, acabou Eu vou bem Agora é pra ficar Liberdade Em primeiro lugar Eu já sofri Um pouquinho de abamação Acabou, acabou Acabou Agora é festa A semana inteira Tô livre Leva e solta Nunca me sente tão feliz Minhas amigas Que saudade de vocês Agora eu tô na vida Avisa que eu cheguei Eu era presa Mas hoje eu tô solteira 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 Uh! Olha a pressão Olha a pressão Acabou, acabou O amor Eu voltei Agora é pra ficar Liberdade Em primeiro lugar Eu já sofri Um pouquinho de abamação Acabou, acabou Acabou Agora é festa A semana inteira Tô livre Leva e solta Nunca me sente tão feliz Minhas amigas Que saudade de vocês Agora eu tô na vida Avisa que eu cheguei Eu era presa Mas hoje eu tô solteira Eu era presa Mas hoje eu tô solteira Eu era presa Mas hoje eu tô solteira Eu era presa Eu era presa Mas hoje eu tô solteira Eu era presa Mas hoje eu tô solteira O cara ser bonita é foda, ser bonita é foda A hora que quer, tem o que quiser O cara ser bonita é foda, ser bonita é foda A hora que quer, tem o que quiser Aonde eu tô a mulher de coça Chegam me agarrando, tão na minha cola É bom demais Meu telefone, topo de inteiro Tanta mulher, tecido, desmantero É bom demais A machara não tem inveja de mim Mas não tenho culpa se nascer assim Eu sou gostoso da cabeça aos pés Venha Brad Pitt, venha geniquino Venha disputar, venha disputar, venha O cara ser bonito é foda, ser bonito é foda A hora que quer, tem o que quiser O cara ser bonito é foda, ser bonita é foda Aonde eu tô a mulher adiposa Chegou me agarrando, tô na minha cola É bom demais Meu telefone toca o dia inteiro Tanta mulher tem sido perpanteiro É bom demais A macharada tem inveja de mim Mas não tenho culpa se nascer assim Eu sou gostoso da cabeça aos pés Vem a Brad Pitt, vem a Geniquim Vem a disputa, vem a disputa, vem a disputa O cara ser bonito é foda, ser bonito é foda A hora que quer, tem o que quiser O cara ser bonito é foda, ser bonito é foda A hora que quer, tem o que quiser O cara ser bonito é foda, ser bonito é foda A hora que quer, tem o que quiser A hora que quer, tem o que dizer 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 Hoje tem pá, vou fazer um movimento A hora que quer, tem o que dizer O que quer, tem o que dizer Não tem hora que quer, tem o que dizer Quem tá feliz Nunca mais eu vou Nunca mais eu vou Sofrer Mas o que quer, tem o que dizer Nunca mais eu vou Nunca mais eu vou O que quer, tem o que dizer Nunca mais eu vou Nunca mais eu vou Quem quiser Você deixa pra lá Você vai ver Eita porra